Vamos dar uma salva de palmas aqui ao nosso deputado Flávio Bolsonaro também guerreiro E salva-se a troca e o esponete da cidade dessa curva Essa família nos representa! Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Mesmo sem segurança jurídica nenhuma para trabalharem Ainda assim enfrentaram marginais altamente armados E se não fossem eles A gente sequer poderia estar aqui hoje fazendo esse ato Porque nem andar no Rio de Janeiro a gente conseguiria mais Então meus sentimentos a todos os familiares dos policiais que tombaram pela nossa segurança Eu tive, infelizmente, anteontem Levando a minha solidariedade aos familiares do Sargento Barros Ontem, mais uma vez, levar os sentimentos aos familiares do Soldado Mesquita E a pergunta que todo mundo fazia era Até quando essa sensação que a gente está perdendo para o mal Até quando vai estar dentro do nosso peito Isso precisa mudar E muda desse jeito A gente mostrando primeiro a nossa indignação O nosso sentimento Aqueles que estão se expondo A todos vocês que estão aqui hoje Se expondo pela nossa segurança Muito obrigado E dando um recado Às maiores autoridades desse país Quem tem tinta na caneta Quem está fazendo a pauta do Congresso Para dar segurança jurídica Para os nossos policiais fazerem o que precisa ser feito Porque com o terrorista não tem que ter diálogo O marginal só entende uma linguagem que é do chumbo Não adianta ficar se fofinha Porque não tem outro jeito Chegou o momento Das grandes, das maiores autoridades desse país Entenderem E fazermos um pacto sim Entre as instituições Abrimos mão Abrimos mão De alguns direitos individuais Que hoje Já é discutível se temos ou não Pelo bem Da coletividade Pela avança do contínuo pacífico Em sociedade E é por isso que nós temos que apoiar A polícia militar Polícia civil As forças armadas Aqueles que estão na ponta da linha Fazer um trabalho Que poucos de nós que não somos nessa área Teríamos a vocação e a capacidade de fazer Então é sim Olhar para a Brasília E cobrar das autoridades Essas mudanças na legislação Que garanta A possibilidade Dos nossos policiais Fazerem o que tem que ser feito Sem medo de sentarem no banco dos réus Porque o policial hoje não tem medo de marginal não Tem medo? É da covardia Dos governantes Da covardia de alguns juízes Da covardia de alguns promotores Porque ninguém sabe fazer o melhor trabalho Que o nosso policial No mundo inteiro Nenhuma polícia chegaria aqui E conseguiria os resultados Que a nossa polícia consegue Então é disso que a gente está falando É tratar de redução da maioridade penal Como desde 1990 O deputado Jair Bolsonaro já defende A proposta de emenda à Constituição mais antiga Que tem hoje no Congresso É de autoria dele E cadê que o Congresso se mexe? Quando é que o Congresso vai acabar Com as audiências de custódia? Quantos policiais aqui já prenderam o marginal? O marginal tem que ser apresentado O juiz de 24 horas E o marginal sai antes do policial da audiência Em liberdade Para responder em liberdade Não tem trabalho policial Não tem legislação Que consiga acabar com esse retorno de marginais às ruas Fica sem trabalho em glória Então para encerrar aqui Parabéns a todos vocês Mais uma vez aqui do coração Todo o nosso sentimento Nosso apoio Aos familiares e dos policiais Que já nos deixaram Estão em um lugar melhor do que nós E contem sempre conosco Nessa luta Sem se curvar a ditadura De politicamente correto Sem estar preocupados Se vão gostar do que a gente está falando ou não Não estou aqui para ganhar foto Estou aqui para falar a minha posição O que eu penso O que eu defendo Gostou bem? Muito obrigada, Fábio Muito obrigada Nosso Jair, nosso presidente Vai calar agora Fico! 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 Bom dia a todos Nossos sentimentos As familiares Os policiais que nos deixaram Eu sempre peço a Deus Já que é um momento Muito difícil Que eu não vá na frente De nenhum filho meu Espero que nenhum filho meu vá na minha frente O que nós queremos É paz O que nós queremos é a tranquilidade Mas para chegarmos a isso Temos um caminho a seguir Desde quando assumi em 91 Meu mandato em Brasília Isso vão lá 27 anos Sempre tive com vocês Sei De o quanto vocês representam Para a paz e a tranquilidade em nossa sociedade Mas infelizmente A esquerda Políticos que não tem compromisso Com nada A não ser consigo próprio Vem deturpando Vem modificando a legislação De modo que Hoje em dia Quem tem retaguarda jurídica É exatamente o marginal Vocês não a tem Nas minhas mandanças pelo Brasil Eu tenho dito Que sem segurança Não temos sequer economia Sem segurança Não temos liberdade Agora para consegui-la Tem um preço E o preço Não pode continuar sendo A vida de vocês Esse preço Tem que ser a vida Do outro lado Agora Veja muito Quando eu venho falando Em excludente de licitude Ou seja O policial em operação Responde Mas não tem punição Que isso não é da carta branca Para vocês Matarem ninguém É a carta branca Para vocês Não morrerem Se tiver que matar Que o façam Mas Como disse meu filho Agora há pouco Não podemos Em operação Em serviço Nos preocupar Com punição O que eu tenho falado Proposto que eu tenho apresentado Em grande parte É copiada Da legislação americana Não estou inventando nada Lá é um país Onde só não tem arma Quem não quer E é um país Que é oito vezes Menos violento Do que nós Porque lá não existe Essa brincadeira Chamada audiência de custódia Que se quer lei é É uma decisão Do Conselho Nacional De justiça Se tivéssemos Se tivéssemos o presidente da república Que tivesse o mínimo de vergonha na cara Como esse picareta do Temer não tem Ou então o presidente da Câmara dos Deputados Que também tivesse vergonha na cara Teria derrubado Teria derrubado Essa resolução Mexendo em dois ou três artigos do Código Penal As polícias do Brasil Dão conta do recado Sem problema nenhum Temos que acabar com a figura do excesso Vocês que são profissionais Sabe o bem o que é isso E temos que incluir No Código Penal Como disse há pouco Em operação O outro lado Resolveu Deitar para sempre É problema dele E nós Em vez De sermos Processados Seríamos sim Condecorados A violência Se combate com energia E se colocasse Com mais violência ainda Se vocês Têm um fuzil Para botar no peito Ou uma pistola Para botar na cintura É porque o Estado Deu esse armamento Para vocês E se deu essa arma Ela é Para ser usada Se o policial Que não atira Ele sabe qual é o destino dele Se atira Hoje em dia Ele também sabe qual é o destino dele No primeiro caso Ele nos deixa No segundo Vai para o batalhão prisionado Isso tem que deixar de existir Quando eu falo Em armar a população É porque O marginal Já está armada E a nossa população Está longe Da possibilidade De ter uma arma de fogo Nós temos que equiparar Para falar esse jogo Tenho dito Na minhas andanças Pelo Brasil Em especial Junto aos homens Do campo Da região centro-oeste Que o fazendeiro O sitiante Tem que ter Dentro de sua propriedade Para sua autodefesa Um fuzil Nós não podemos Nós não podemos Na situação que nos encontramos Deixar A população desarmada Refém Refém Desimaginar as cristãs Essa pequena Essa pequena parcela Que está aqui do lado Que não nos representa Vem continuar latindo Com todo o respeito Que eu trouxe As irmãs animais E especial os cachorros Pode continuar latindo aí Nós vamos prosseguir Em nossa missão 5 mil Queremos Bolsonaro Presidente do Brasil 1, 2, 3 5 mil Queremos Bolsonaro Presidente do Brasil 1, 2, 3 5 mil Queremos Bolsonaro Presidente do Brasil 1, 2, 3 Hoje Vou falar do jornal O Globo Que de vez em quando Deus acerta De vez em quando Hoje na página Meia dúzia Me chama de Corrupto, cara Eu não sei nem O que é fascismo, imbecil Na coluna do Hélio Gaspari Ele é bem claro ali Que para o sistema Para os bandidos Que estão aí E nos governam E interessa Qualquer um Ser presidente da República Menos Jair Bolsonaro Hélio Gaspari É bem claro Tocante a isso Visando O indulto Dos bandidos do futuro Entre eles Como está escrito lá Luiz Inácio Lula da Silva Quero nesse momento Cumprimentar O povo gaúcho Pela recepção Que veio a esse bandido Na próxima quarta-feira Na próxima quarta-feira Às 11 horas Estarei pousando em Curitiba E às 16 horas Lula também estará lá Vamos ver Quem mais Leve o povo na rua De graça Não estamos em campanha Estamos andando pelo Brasil E para o outro Que dessa vez A direita vai ser uma opção Para o nosso Brasil Que a direita vai ser uma opção Que a direita vai ser uma opção Que respeita a direita Que respeita os policiais Que a direita vai ser uma opção Que vai respeitar a sua opção Que vai priorizar Que vai priorizar A Lava Jato Que vai dar medo Que essas pessoas Levem avante Essas medidas E que vai tratar A corrupção Em nosso Brasil Meus senhores E minhas senhoras O momento É De lembrarmos Aqueles que nos deixaram E fazer de tudo Que outros Não nos deixem Pelas mesmas circunstâncias Nós estamos juntos E o Marcos Não só ideal Não só objetivo Juntando a todos Diferentemente Do que a esquerda fez Até o momento Mas acho que a quarta É de 11 Eu entendi Brancos e negros Quem tem uma opção Que tem a outra Tocante a sexo Juntando regiões Juntando homens e mulheres Gente que pense Até de maneira diferente Mas que tenha No sua alma No seu coração Um grito De Brasil acima de tudo Deus acima de tudo Obrigado Bolsonaro Bolsonaro Presidente Rosário de Jair Bolsonaro Presidente Jair Bolsonaro Ajeita 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 Conhecer